Música 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 Só que eu tenho aqui um pedrinho, um pedrinho doido, ele não tem que subir o dedo, ele só adianta os outros, tá? Ele é assim, ele é forte, entendeu? Aí ele solta a bola porque você não espera, mas uma hora que vem, cara... É isso aí, amigos ligados no Bande Esportes, quinta edição do SSF, realizado pelo grande mestre Vinícius Reviravolta, luta principal da noite agora. Marlon Baiano vai encontrar o Alan Pompay, e não por menos o Alan Pompay, atleta da casa. Ao meu lado aqui, André Bicudo, e aí André, o que esperar desse grande combate agora, o último da noite? Fala, Edson, amigos do Bande Esportes. Esperança aí de um bom combate, né? O Alan, que representa a T-New Corpore, que veio com três atletas pra esse evento e já conseguiu duas vitórias, né? O Marlon é o terceiro deles, busca surpreender aí o favorito, a Alan Pompay, que é um atleta super experiente, né? Da trocação, que agora está na equipe peso pesado, buscando aprimorar as suas qualidades no MMA. Um atleta que vem de vitória no último SSF, o SSF 4, e vem agora para tentar manter o seu cartão de imensibilidade dentro do evento, Edson. Vamos aí então para o início desse, dessa luta principal da noite. Genival Ivo é o árbitro central, ali de calção branco a gente vê é o Alan Pompay, e de calção preto, esse que já fez o primeiro ataque aí é o Marlon. O Marlon já estourou aí no chute alto agora. Bom jab agora conectado pelo Marlon Baiano, sem muita potência, mas encontrou o rosto do Popay, que já respondeu com chute baixo. O Popay agora tem o apoio de toda a torcida praticamente presente aqui no ginásio, aqui na Praça da Árvore em São Paulo. Bom leg kick agora do Popay, hein? Aparentemente sentiu ali o Marlon Baiano, mas já está recuperado aí. Outro grande chute baixo de Alan Pompay. Conectou agora, bons socos. Chutaço de Alan Pompay. Bancada para cima de Marlon. Vai acabar. Acabou! Alan Pompay vence a luta principal do 5ª emissão do SSF. Que vitória espetacular, hein, Bicudo? Não deu a menor chance para o Marlon. Desde o primeiro chute, o Marlon já sentiu a perna do Popay. Cara, sensacional. Que potência do Alan Pompay nos seus golpes. Foi para cima com tudo, desde o início do combate. Conectou ótimos low kicks. Acreditou. Foi para cima. O Baiano sentiu. E ele foi lá e terminou o combate. Sensacional. Vitória do Popay para fechar com chave de ouro o SSF5. Que nos trouxe lutas bastante interessantes e bem divertidas, né, Edson? Com certeza. O mestre Vinícius Reviravolta fez realmente um kart muito bom. E aí o... E aí agora o Alan Pompay com essa vitória, né? A gente não deu nem tempo, na verdade, de destacar. Mas a luta valia cinturão. E aí o Alan Pompay é o campeão dessa categoria do SSF. Que correu lá para a galera. Trouxe uma torcida muito grande com ele. O Baiano está sentindo ali, está mancando muito. Foram os low kicks com muita potência. Parecia que estava chutando uma árvore ali para quebrar o tronco do Popay. E acabou demolindo o Baiano. Abrindo aí o caminho para a sua vitória. Novo campeão. Primeiro campeão. Até 66 quilos. Peso pena do SSF5, amigos do Band Esportes. Que emoção aqui. Alan Pompay, descendente do Sinturão, mestre da estria. Não é? Só curtir agora. Grande Pompay. E aí! E aí? Cheatou luz? Cheatou luz? E aí? E aí? Primeiramente, agradecer a Deus o Senhor, obrigado, dedicar esse cinturão a mim, Senhor Senhor Adovino, te amo meus filhos, quem está nos pais, meu melhor, eu venho aqui com um recado, galera, minha última luta, minha aposentadoria O Senhor, o Senhor do Senhor, o Senhor do Senhor, o Senhor do Senhor, o Senhor, o Senhor do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a casa, o Senhor Para quem puder pesado, ao revelador do mestre, me dizer que aqui, olha, são dez anos de luta, dez anos de derróbamos, conquistas Eu estou muito orgulhoso, eu estou muito orgulhoso, eu estou muito orgulhoso, meus amigos, dedique-se aqui a vocês, minha família, meus filhos, vem aqui. Ok, bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom Herói, esse cinturão aos meus irmãos de treino. Muito obrigado, moço. O pai, você é um atleta que, pelo menos visivelmente falando, você ainda está em forma física, está atuando em alto desempenho. O que levou você a escolher essa aposentadoria nesse momento da sua carreira? Cara, graças a Deus eu alcancei o meu sonho. Eu montei a minha academia, eu setei a Lampopai. Tenho muitos alunos com sede de competição. Então exigem muita atenção, muita dedicação. Então chegou a hora deles agora. Nunca vou abandonar isso, mas vou estar do lado de fora. Quem sabe um dia, uma proposta muito boa, o campeão possa voltar. Mas estamos aí, firme e forte na caminhada sempre. Como disse meu pai, eu vou voltar. Parabéns, Lampopai, pela grande vitória. Parabéns pelo cinturão. Parabéns pelo esporte aí, pela cobertura, pelo apoio ao esporte. Essa é a SF5, é sucesso e vão vir várias outras edições. Ouça. Valeu, vamos. Parabéns. 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 Parabéns.